O Firmo Camusso Maracanã, nossa agenda em Brasília? Estamos indo na Brasília, no FNDE, ver os nossos recursos que a gente tem junto ao Ministério da Educação e também ao BID. Nós estamos no município de Maracanã, está planteando um financiamento e a gente vai no Tesouro para viabilizar, para ver o que é preciso para que o município se encaixe nesse financiamento do BID. De quanto é esse financiamento e para que, prefeito? Nós estamos planteando um financiamento na ordem de R$ 120 milhões do BID, com uma contrapartida de 50% do município. Esse financiamento é para a mobilidade urbana, para a infraestrutura, ou seja, para que a gente possa adaptar melhor o município de Maracanã. E quais seriam as intervenções principais ali? A intervenção principal é uma entrada de Maracanã. Nós estamos concluindo a intervenção para o lado de Pai Jussara, e a segunda agora é Padre José Orlando do Vale, para o lado de Maraguá, na 065, uma entrada, um corredor principal da cidade, como também uma intervenção do lado da Cozinha, do Novo Oriente, uma via também estratégica para o crescimento e desenvolvimento e para que possa escoar a produção do nosso polo industrial.